E aí, Clãs Shadunk de novo, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, Metroidvania sensacional, PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. A gente tá jogando a DLC Steel of Dawn e hoje a gente pretende derrotar a terceira amanhecida e ver um pouquinho da história. E vamos lá. No último episódio derrotamos a segunda amanhecida, né, a arqueira. Hoje vamos pra terceira, como eu acabei de falar. Para tal... Eita, o que que esse cara tá arrumando? A gente derrotou a Nossa Senhora da Faça de Cranjão Moscada e também derrotamos aí as três irmãs, né, da parte de baixo. Para pegar as três relíquias e abrir a porta de bronze. Vamos abrir agora, ou já tá aberta. A gente não tá fazendo em vídeo porque a gente já fez isso lá na nossa série. E aí foi uma gameplay muito repetitiva e longa, sendo que tem tanta coisa legal para mostrar aí nessa DLC. A gente derrotou também o cara da Martela e a irmã dele. Tivemos derrotar a irmã dele também. Tá aí o menininho. Essa área foi retrabalhada, né, tá mais bonita. Pode ver que tem... Umas lanternas, umas coisas esquisitas. Tem um teleporte, o não é DLC aumentou o número de teleportes, que antes era disponível e também agora é possível fazer teleportes pelo save, se houver upgrade, na igrejinha lá em Albeiro. Aqui tá fechado. E aqui a gente encontra um negócio muito legal. E é onde repousa a amanhecida mãe, né. A gente sabe que são quatro amanhecidas. Tem quatro estátuas em volta deste espelho, desse caixão de vidro. E aí aqui já tem duas armas, né. Então faltam mais duas amanhecidas. Alguma coisa. Mercúrio. Eu não vejo, não estou vendo muita vantagem, trocar os nossos frascos de bilha por mercúrio. Aquela parte de cima ali da árvore ferrosa é área nova. A gente pula os diálogos na nossa gameplay, só dedica mesmo a parte de exploração, sei lá, talvez. Considerar. Tá vendo que legal? Uh, muito fácil. Esse inimigo aqui costuma matar um único frasco. Um new gamer, né. A gente já mencionou essas coisas. Nas 15 episódios anteriores. Uh, tomou um frasco na cabeça, mas a gente não morreu. Duvido. E agora, hein. E agora... Tudo bem. Tem essa parte aqui, ó. Que não existia. Isso aqui, se a gente subir... Vai fazer a ligação... Lá na prisão. Foi aí uma melhoria... No mapa que eles fizeram. Tá bom. Na minha opinião, tá bom. Aqui ficaria o velho, mas a gente esqueceu ele lá atrás. Sai dos dedão. Ah, bola voltando. Não lembro disso. É um certo trabalhinho, viu. Sai do dedão, fica por ali. Vamos dar o díbre. A intenção não é explorar muito essas áreas já exploradas antes. Não tem nada de novo por aqui. Salvar aqui no nó das três palavras. A gente vai contornar tudo por cima. Aqui. A história está em português e a gente colocou o diálogo em espanhol. Se você for jogar bacia, experimente o diálogo em espanhol. Está bem legal. Mãe de todas as mães. Só evitando conflita. Esses incensos, tem que ter cautela. Tem que ter muita cautela. Olha o que a gente achou aqui, que beleza. Porque a gente não tem nenhum frasco de vida. E a gente pegou lá atrás com as três santas chagas. Nossa. Só vamos. Não pode esquecer de usar as alavancas. Vai que acontece um desastre. A gente tem que voltar tudo, né? Ninguém merece. Dá para evitar o conflito. Dá para passar bem rápido mesmo. Não sei se vocês notaram. Minha roupinha está diferente. Essa roupinha você consegue quando você doa mais de 100 mil moedinhas dessa. Lá para a igreja de Albeiro. Está bem próximo do nosso objetivo. Eu acho. Tomara que sim. Cochal de Júnior. Vou arrancar o pecado. Olha o dano, olha o dano. É imenso. Tem que ter muito cuidado com esse bicho. A gente vai salvar e já vamos encontrar um menininho do trombone, do trompete. Pode ver que já tem as coisas que tem no pé dele aqui. E a gente vai ver um pouquinho da história. A mesma vontade penosa que ele permite, pelo meu corpo retorcido, também ele permite entrar na galeria das cinco auroras, que é onde a gente estava. O tempo de abril, o sarcófago espelhado se aproxima do sarcófago. Aí vem a historinha. As cinco protegiam o retorcido sempre que ele era exibido em público. Quando ele ainda vivia naquela prisão divina de dor e piedade. Apoiado e enraizado em uma árvore entre lágrimas e esrangidos. Sostenido e enraizado em um madero entre sollozos e crujidos. Ocrio e crujidos. Já faz muito, muito tempo. Dela surgiu Saita, a marcha de processão que se espalhou por toda a parte. Avisando a todos que o pai estava sendo persuadido novamente. De novo? Muito bem. Deseais acercantar ao bronce? Sei, ah. Sim. É seu. Surge mais amanhecida. Onde deveria estar o velho do dedão? Uma amanhecida. Uma amanhecida já despertou. O que a gente vai precisar para chegar lá bem rápido? A salva ali atrás. Então a gente, se você salvou todos os querubins no jogo anterior. Então você tem o pergaminho que permite você cair. Isso agiliza bastante a história. Beleza? Para enfrentar esta menina, a gente vai usar a zarabanda. Que são aquelas esferas que estão rodando em volta da gente. Se você fez 100%, você com certeza vai ter. Se não fez, tem outro jeito. A gente vai adotar o fácil. Essa amanhecida, os ataques dela, normalmente, tem esses projetos que são, dá para rebelir, né? Olha. Nossa. A gente mergulhou no ataque dela. Olha o Dibri que ela dá. Ela não para. Ela é bem musicadinha. Para mim, uma das piores. Eu acho que ela dá outro ataque. Só tentou voltar para o casulo. Esse é o momento de usar a tal da zarabanda. Olha, deu certo. A defesa não pegou. Aplicou a nossa vida. Ela ainda não tinha dado esse ataque. Ainda vem um pião no baú de novo. Está indo bem, mas eu não sei se vai dar para... Ela vai ficando mais... Monstrinho. É, deu certo. Foi meio tudo errado, né? Mas, tá bom. O segredo é tentar desviar ao máximo os projetos dela e ficar esperto no finalzinho quando ela começa a dar o pião um atrás do outro. E aí você evita no cantinho agachado e depois muda para o meio e defende. Os ataques dela são meio tensos, viu? Sofremos. E agora, o que fazer? Vai sumir daqui. Salvar e encerrar o vídeo. Para concluir a série aí da nossa DLC, eu acho que vai mais dois vídeos. E talvez a gente faça mais um para explorar melhor aquelas opções iniciais. A gente não usou nenhuma. Tem uma devenda aí para vocês, meus amigos aí nos comentários. Estão cobrando. Como é que funciona? O que que faz? Vamos ver. Vamos descobrir. Mas vai demorar um pouquinho. Se vocês puder compartilhar, a gente pina as suas respostas. É assim então, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Deixem um comentário para a gente. A gente sempre gosta de responder e ler. Já falei antes. Isso. E... É isso. Fica assim. Até o próximo vídeo. E amizade.